Aceitamos o convite, eu e meu sócio Fábio Bazani, para desenvolver esse projeto do jantar aqui no Decora Etna. E o conceito foi um jantar étnico, africano, com um tema africano, onde a gente desenvolveu não só o ambiente de jantar com cristaleiras laterais e aparador, como também um espaço de estar, um living para o café gostoso depois do jantar. E com isso a gente mostrou a diversidade que a gente consegue com os produtos da Etna.